É um início de semana com uma oportunidade boa dessa, nós temos que compartilhar, não é mesmo? Claro, claro. São dois cursos, o curso técnico em administração, um curso mais abrangente, a pessoa vai passar por toda a formação de finanças, logísticas, recursos humanos, e o técnico em recursos humanos, que também é um curso mais específico, mas são os dois maiores cursos, as duas maiores demandas que nós temos no nosso estado. É uma oportunidade para quem já está trabalhando nas áreas e quer fazer um upgrade no seu currículo, criar um diferencial e também para aquela pessoa que está buscando o primeiro emprego, aquela pessoa que de alguma forma precisa de uma capacitação para que possa se posicionar melhor em uma entrevista. Agora me conta uma coisa, as pessoas vão conseguir fazer essa inscrição, são mais de mil, não é isso? Isso, mil e quarenta. Mais de mil, e no estado todo, em qualquer lugar a pessoa pode fazer. São mais de quinze cidades. Mais de quinze unidades, exatamente. E aí a distância, que vai ser online o ensino, só que tem aquela carga horária, tem que cumprir direitinho, então a pessoa só tem que se programar com isso, né? Exatamente, nós estamos falando do ensino à distância, é um ensino flexível, mais uma oportunidade, porque aí a pessoa pode organizar o seu tempo, tem maior autonomia, de alguma forma ela consegue condicionar com o serviço ou com o estudo. Existe um pré-requisito, cada curso ele tem que ter uma idade mínima de 16 anos e está cursando ou já ter cursado o segundo ano do ensino médio. E é claro, e é claro que a pessoa vai entrar no site, é o ead.senac.br barra gratuito, para que ele possa ter acesso às informações do edital, porque além desse pré-requisito também tem toda uma documentação para esse preenchimento e já está acabando aí o prazo para inscrição, que é dia 11 de fevereiro. Então é muito importante que as pessoas acessem o nosso site e busquem essas informações.